Salve, salve, rapaziada! Tô aqui o Marro Miguel, né? Bate aqui, papai. Aqui, ó. Bate. Aqui, ó. Bate. Dá uma beleza aqui. Aê, malandrão. E aí, galera? Fazer uma trollagem aqui com minha mãe. Já vou logo explicando, galera. Com esse corante aqui, galera. Que é igual o sangue. Vou misturar aqui com esse creme de pele, galera. E... Vou trolar ela, galera. Vou falar pra ela que eu tô passando mal. Vou falar pra ela que eu tô passando mal, galera. E às vezes vomitava meio que sangue. Vocês vão acompanhar no vídeo aí, galera. Beleza? Opa! O que é que eu tô passando? O que é que eu tô passando? Gostou, já dei... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou botar um pouco de água também, galera, pra não ficar muito grusso. Aí pra dar aquela... Atenção que é sangue, cara. Eu cuspi no sangue, entendeu? Então vamos lá pro corante. O negócio tá deslizando, hein, cara? Calma aí, galera. Eu vou travar o vídeo aqui e acompanha o resto aí, beleza? Então, galera, eu vou botar o corante agora. Pronto. Acho que eu não vou botar mais aqui isso, não sei. Acho que eu vou botar tudo. Colocou o corante. Agora eu vou tentar amarrar e misturar ele, galera. Pode ficar meio... Caraca, parece sangue, cara. Olha só isso aqui. Olha só, galera. Olha só, galera. Isso aqui parece sangue, cara. Aí eu vou colocar um pouquinho de água. Isso vai ser a trollagem. Espera um pouquinho aí que eu vou botar um pouco de água. Pronto, galera. Tá pronto aqui o nosso corante. Agora eu vou cortar aqui com a tesoura. E vou tá colocando aqui na boca, galera. Insinuando que minha boca vai tá sangrando, beleza, galera? Então, galera, desde já não sou muito de pedir. Deixa o like aí, galera. E se inscreve no canal aí. Pra tá motivando a fazer mais e mais vídeos, galera. E deixa sugestões de trollagem aí, galera. É muito importante aí pro crescimento do canal. E vocês interagindo e... O que é que vocês querem ver aqui da Bahia, galera? Eu vou tá filmando aí, se for do meu alcance, se eu puder, galera. Vou tá gravando pra vocês aí. Igual já me pediram, grava a feira aí. A feira livre de Monsanto. Eu vou tá gravando também, beleza, galera? Então, acompanha o vídeo até o final aí, galera. E aí, galera, ela tá molhando as plantas, galera. Olha, eu tô aqui em cima. Eu tô aqui em cima da caixa. Vou postular a câmera aqui. E aí, galera, eu tô aqui. E aí, galera, eu tô aqui. Olha as plantas E a bicha só... Só às onze horas só flora Onze horas Oxe mãe, cortou o pé de banana? Tá se esperando ela porrar Pra poder atrasar a roupa Agora esse muro de mãe vai cair O bichinho tá deitado assim, ó Especa do lado e lado O bicho é que a mãe vai cair O bicho é que o bicho é que a mãe vai cair Foi a mãe que vai cair com o olho O bicho é que a mãe vai cair com o olho Bicho é que a mãe morre, é tudo para a mão Agora ela morreu pro bicho De que? Eu juro. Não juro, né? Você sabe só... Vigilante o cunho. A gente não sabe quem é. Nem eu sei quem é. Ele morreu. Eu não posso chegar no caso. Vigilante, banana. E eu vou saber? Parabéns, não. E alguém não sabe quem é. E você sabe se foi eu? Só foi eu? Não. E só tem oi grana aqui na rua. A banana está do lado de fora aí. Todo mundo passando, nojando. Só tem oi grana aqui na rua. Só tem oi grana aqui na rua. A banana está do lado de fora aí. O que é que passa? 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 O que é que eu já estava com o senso de vômito de novo. É que passa por uma borracha? Só mora aqui. A corona? Não é corona não. Continuar, se você continuar tem que passar no ar. E é muito filho e eu sei que é pouco. Aqui vem um bumbu cara assim, ó Escarro Tá tossindo assim pra toda hora que ela tá saindo? Um pouco Aí, com dois carrascinhos vem um bumbu sangue E que vomita Tá enxado não aqui, tá? Os hospitais cheios Tem que passar a dor, né? Que pesquisa que faça, né? O que a gente bota na regulação E eles esperam o método da cama Olha aqui, vê se tá com o caroço agarrando Olha aqui, vê se tá com o caroço agarrando Olha, não dá pra ver não Vem pra cá Vem pra cá Mas não comenta vim aqui não Não é chatão, aí vem dos pulmão, pai Vão piscar vai dos pulmão Ui, socorro O que você acha que é que é que ele vai sair? Não tem problema, rapaz. Você acha que eu tô com brincadeira, hein? Vamos, vamos, vamos pra Salvador? Pra Salvador, Daniel. Aqui só tem que ir pra Salvador, rapaz. O monte de sandileiro não veio. Eu tô tremendo. Senta aí, nego ali. Ô, mãe, vem cá. Vem cá, Ligiri. Não é nada não, mãe, entrou lá e tá. Que vagabundo da peste. Como é que tu batou? É conhecida, filho. É conhecida. Eu deixo aqui na sangue, né? Olha lá, é trolagem, mãe, ó. Já vi. Manda um abraço lá pros caras lá. Manda se inscrever no canal. Já vi o cheiro também. Estranhei. E a escada aí pra subir, clínico? É, você subiu e agora não consegue mais. Uma escada, né? Que vagabundo da um carro pelo papel. Eu vi que sangue doer assim. Eu ia assim... Que vagabundo da peste. Mas ainda nem do carinho. Não mata o bebê assim na graça. Ele botou num soquinho e pegou. Ele pegou. Ele pegou na boca. Chega com o creme. Que vagabundo da peste. Vai entrar lá pro lado? Ai, viu? Só que eu não sou muito atacado não. Você viu isso? Eu não sou agominado. Eu não quero que agominado não. Eu sou meio desconfiada que isso aí. Vê se a afinidade é mesmo. Agora vai ter o bar da caixa. Ave Maria. Ave Maria. Vai galera. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Deixa eu ver se é possível. Se eu começar a se barrer aí... Pega ela aqui nele. Se ela aqui. Se eu começar a se barrer aí, eu vou tomar sangue na hora. Pega aí no negócio. Pra não derrubar. Pega direito, caramba. Aí. Peste. Não. Vai não ir já. Não ir aí ou buscar o gato. É. É. Gente. Se você tá fazendo tirar sangue, não iria direito. Aê galera. Ó. Não olhar sem o sangue. Só que não. Dica ela tá com trecho... A mãe falou que eu tava com trecho, galera. Eu fiquei meio desconfiado no povo. Ninguém vai dar cegue aqui do nada, não. Calma aí, porque eu estou sangrando mais. E escarrando? Como você não precisa escolar, eu não quero nem assim, né? Oi, galera. Ela ficou meio desconfiada.